O que é isso aqui? O que é isso aqui? A gente tá logo Vai, vai Toda a gente tem que me dar Entra, então essa vacuna tá no meio da estrada Toca o jumento, Enzo Braline é tão louco De preguiça Muta nessa mesa, tu vai tocando Muta Muta Ah, muta que eu vou puxar Eu não quero que essa ela puxe Eu não sei o que é Por isso que eu quero que eu vá na 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 Tá com medo Muta rapaz Nesse jumento, deixa de ser mole Muta no jumento rapaz Mula em cima, vai Muta pra chorar não E o outro, vai montar no outro E um metro atrás Tem que acompanhar o outro Eu quero que eu vá na Eu quero que eu vá na Vamos lá.